Afinal, quando a vida começa? No momento da fecundação? Ou quando o nosso cérebro já está formado? A vida pode começar nove meses depois, ou um pouco mais tarde, quando sentimos o gosto da liberdade. Liberdade de andar com as próprias pernas, de tirar as rodinhas da bicicleta, de não depender mais da mesada do pai. A vida pode começar quando você descobre o amor, ou quando o amor descobre você. A vida também pode começar quando você se dá conta de que é possível, sim, transformar o mundo à sua volta. Para nós da UPF, a vida começa aos 40, tempo suficiente para acumular conhecimento, maturidade e experiência. Com 40 anos, nos sentimos preparados para exercer a nossa maior vocação. Formar pessoas para transformar o mundo. Formariones para transformar o mundo. Formar pessoas para transformar o mundo. Homem conferência no l Everzo. Amém, pensado erakeln أ Shouldar mais com ciertas demais. Eucolar pessoas para transformar o mundo. Est service de papel,